A Associação Comercial de Pirapora já começou a preparar a Spossiap, que é a maior feira empresarial da microrregião. O evento, promovido em setembro, será marcado pela inovação em 2012. Diretoria reunida, momento de acertar detalhes sobre a organização de uma das maiores feiras empresariais da região, a Spossiap. O evento, que seria promovido em outubro, foi antecipado. Será realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro. Nós já começamos com a preparação da Spossiap o ano passado. Na finalização da 14ª, nós já começamos a conversar sobre a 15ª Spossiap. E lembrando, por ser o centenário de Pirapora, nós queremos estar trazendo aí uma festa, presenteando o nosso município. A Spossiap comemora esse ano 15 anos de criação no município e tem atraído a cada ano um público mais expressivo. E para 2012, estão sendo preparadas novidades. Nós estamos finalizando o show do último dia. Nós estamos aí tentando trazer Saiguarabira, que é uma banda que remete à nossa região, que eu acho que vai ser um presente para o centenário de Pirapora. Então, estamos tentando finalizar com essa banda a parte do desfile. Nós também estamos trazendo alguém ligado ao nosso município. Então, estamos tentando fazer uma feira voltada para a nossa região. E a feira comercial retomará este ano a divulgação do agronegócio. Antes, o evento era conhecido também como Festa da Uva, que acabou sendo extinta. Mas hoje, como outras culturas vêm sendo produzidas na região, o projeto ganhará novo formato. Mas estará de volta. Estamos voltando com o agronegócio. Nós estamos em negociação com a Alpe para trazer novamente a riqueza das uvas produzidas na nossa região. Antes era a Festa da Uva, mas hoje nós sabemos que na nossa região produz banana, pocã, uva. Então, vamos voltar com o agronegócio. Estamos aí com algumas fazendas, produtoras de mogno, produtoras de café, que vamos estar trazendo essas empresas, esses produtores, para estar participando da nossa Espociap. Tchau, tchau. Tchau.